E aí, vamos fazer um pack pra gente ver o que a gente vai ganhar? Está vendendo todos os heróis épicos? Não, hoje é só lendário, tá? Pode ver aqui pessoal em home, vai acontecer mais vendas, tá? Tá até o preço aqui, ó. O herói aqui tá com 44 dólares, tá? Esse é o épico. E esse aqui é o comum, o raro, né? Não tem comum, não apareceu nenhum comum aqui, então é o raro, ó. 10 doletas aí, vai ser bem acessível pra todo mundo, raro, tá? Então tá top, vamos fazer o sumão então? O pessoal tá chegando na live aí. Beleza, vamos chegar então? Vambora! Como é que é? Os três de uma vez, será? Vamos abrir então, ó. Um. Beleza, eu cliquei aqui, como é que é agora? Ele vai fazer alguma animação? Ah, tem animação. Cara, que legal. Ganhei uma maga, é isso? Uma menininha? Ganhamos uma... A Lia Glade Legendary Light. Certo? E pra que que ela serve? Não tem muita informação, né? Vamos, vamos, vamos pro próximo. Vai, gente. Pega um bichinho diferente aí. Ah, a mesma, gente. Não é possível. Sério mesmo que a gente vai ganhar três bonecos? A mesma coisa? A mesma, velho. Não é possível que a gente vai ganhar três Lia. Não é possível. Vem um bichinho diferente aí agora, clã. Aê, agora veio o bichão doido. Agora veio um diferenciado. O que que é isso aqui? É um mago, é isso? O que que é isso aqui? É um Dark Glade. É isso. O que que é aqui? Copiar. Tá, e como é que vai passar aí? Comprar mais? Não, não vou comprar mais, não. Deixa eu ver como é que é os bichinhos ali. Se tem algum que veio diferenciado. Se é tudo normal. Tá, deixa eu ver. Os caras querem que eu faça sorteio, velho. Você tá louco, velho? Tá, esse aqui é um Sorcerer. Um Priest. Cara, veio dois igual, velho. Por que que veio dois igual de x?